No ano passado a gente deu a abertura ao projeto Nenê da Mamãe, fizemos durante dois meses curso, treinamento, palestras e tivemos o encerramento em dezembro. Agora nós estamos abrindo nova turma, são para mães do sexto mês de gestação para frente, em que elas vão ter esse acompanhamento com toda a nossa equipe do CRAS e além do social a gente tem parceria também com outros profissionais. Temos educador físico, temos médico, odonto. Então assim, a gente tem uma rede aqui no município hoje, a gente trabalha em parceria e a gente tem esses profissionais para vir orientar essas mães do nosso município. Estas mães são pré-selecionadas, como que funciona, secretária? Estão abertas as inscrições desde o dia 10 de janeiro e vão até o dia 23 de janeiro. Então quem tiver interesse, procure o CRAS, faz a sua inscrição, a gente vai começar já as atividades agora em fevereiro. São encontros semanais, em torno de duas a três horas por semana só, em que os profissionais vão lá. Além de ensinar os cuidados com o bebê, a gente ensina a questão de carinho, amor, como recorrer em certas situações, a quem pedir. Então assim, a gente está aí à disposição. Seria um preparo aí para as mamães aqui do nosso município? Isso, é um preparo aí, é um pré-natal pelo social, para que as mães quando virem ao mundo, essa criança, tenham uma preparação. E no final do curso é entregue um kit gestante, com bolsa, mamadeira, banheira. É um kit bem completo, com roupinha também, em que elas são agraciadas com esse presente pela Prefeitura. Sem contar que já ajuda também, né, nessa fase final aí, esses kits que a Secretaria distribui. Sim, é um kit bem completo, é um kit lindo, a gente escolhe pessoalmente as pecinhas. É feito pela Prefeitura a doação desse kit, é um kit bem completo e que vem aí também contribuir financeiramente com as mamães. Bom, para a gente fechar, eu gostaria que a senhora fizesse o convite, então, para as mamães aqui para o nosso município, ou aquelas pessoas que nos assistem, que saibam que tem uma gestante ali que tem interesse em participar, o que precisa de documentação, como que funciona? Você que é mamãe, está a partir do sexto mês de gestação ou conhece alguma mamãe nessa situação, encaminhe ela para o CRAS, é só levar os documentos pessoal e faça a sua inscrição e venha participar. Além de todo o cuidado que você vai receber da nossa equipe, você vai ter muitas orientações e vai ter o convívio de outras pessoas também.